E sexta chegou e com ela o nosso quadro Partiu Cinema, com as principais dicas de filmes e de séries. Confere só! Hoje o meu papo com você é bem reto. E o nosso Partiu Cinema já começa num clima de mistério. O primeiro filme que chega por aqui é A Noite das Bruxas. Matou ela! O famoso detetive protagonista da história investiga um assassinato enquanto participa de uma sessão espírita de Halloween em um local assombrado em Veneza, na Itália. O longa é baseado na obra da famosa autora de suspense, Agatha Christie. O novo filme é uma sequência de assassinato no Expresso do Oriente, de 2017, e morte no Nilo, de 2022. Se o nosso quadro hoje começou mais pesado, com mistério, agora eu vou acalmar você. Então fique tranquilo, porque o próximo filme é de romance. E romance daqueles bem clássicos. Amor à primeira vista. O cara que eu conheci no avião. Eu sei que isso é bem idiota. Você foi corajosa. Com tantos quilômetros de distância, a probabilidade dos dois se encontrarem de novo é só de 2%. Em um voo para Londres, dois estranhos sentem uma conexão. Mas logo se pedem no aeroporto. O reencontro parece impossível. Só que o amor desafia todas as probabilidades. O longa segue aquela receita perfeita para quem ama filmes de romance. É só sentar no sofazão e se apaixonar junto com os personagens. Isso me pegou de surpresa. Amor dá muito trabalho. E não faz sentido. Não tem o que fazer. É melhor ter tido algo bom e perdê-lo ou nunca tê-lo tido? O nosso quadro de hoje está bem diverso, como você já percebeu. Começamos com o mistério, vamos para o romance. E agora chegou a hora de um filme bem absurdo. Se liga na história de O Conde, da Netflix. O que vai nos ajudar? É de confiança? Totalmente. Família militar. Eu andei estudando o seu processo judicial. Diz que ordenou o assassinato e o desaparecimento de milhares de chilenos. Eu? Nesse filme chileno de terror e comédia que se passa em uma realidade alternativa, temos um Augusto Pinochet como um vampiro envelhecido e isolado em uma mansão abandonada. Após 250 anos se alimentando de sangue para sobreviver, ele está decidido a morrer de uma vez por todas. Frustrado com a forma como ele vêem e cercado por uma família decepcionante e oportunista, o vampiro já não vê nenhuma razão para continuar a trajetória pela vida eterna. Porém, quando tudo parece perdido, ele acaba descobrindo uma inspiração que lhe faz querer abandonar os seus planos. O lançamento é da Netflix. Quer juntar a família inteira na frente da TV para curtir um filme todo mundo junto? Então, eu tenho uma dica perfeita para você. Há milhões de quilômetros da Amazon Prime Video. Baseado em uma história real, há milhões de quilômetros conta a história de José Hernandes, um trabalhador rural, migrante do México. Acompanhamos a sua caminhada cheia de sacrifícios e muita perseverança para realizar o sonho de viajar para espaço. O longa fala da busca incansável pelos nossos objetivos. O lançamento é da Amazon Prime Video. O nosso Partido Cinema de hoje começou com o mistério e vai encerrar com o mistério. Só que dessa vez é um seriado que promete bagunçar a sua cabeça. E eu estou falando de turismo selvagem. Você não vai nos apresentar? Não. O que te traz aqui? A mesma coisa que você, eu acho. Natureza, ar fresco. Acompanhamos um casal britânico que viaja pelos belos cenários nacionais dos Estados Unidos, enquanto um plano de vingança se desenrola. Às vésperas dessa viagem dos sonhos, Liv descobre que o marido vem mentindo e atraindo há muito tempo. Ao embarcarem pelas estradas e parques, ela não consegue parar de pensar nos acidentes terríveis que poderiam afetar o esposo. Os rumos das férias e da vingança de Liv mudam totalmente quando eles encontram antigos conhecidos no meio de uma trilha. O seriado é da Amazon Prime Video. Eu sou um fardo pra você porque tá comigo, porque você só não vai embora. Porque você é minha esposa. Você devia dizer que é porque me ama. Não se preocupe, querida. Super dicas. E que se você perdeu, quer rever ou compartilhar com alguém, assim que terminar o programa já vai estar disponível no nosso canal do Ver Mais no YouTube. Lá você pode acessar esse Partiu Cinema e os anteriores que sempre tem dicas quentes pra você.